Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou o coach de relacionamento e neste vídeo estarei falando sobre o tema Homem que se apaixona fácil, mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas vai se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Olha, com relação ao tema deste vídeo, Homem que se apaixona fácil, existem vários fatores, mas os principais é quando ele é criado pelo avô ou pela avó, ele geralmente se apaixona fácil, ele tem esse tipo de fraqueza, ele se apaixona fácil, ou ele vem de vários relacionamentos fracassados, certo? Vários relacionamentos fracassados, traumáticos, ou o que é pior, talvez ele tenha tentado se relacionar a vida dele inteira e não tenha conseguido se relacionar com ninguém e quando ele consegue uma garota, ele consegue uma mulher, ele se apaixona fácil, rápido, ele se rende àquela mulher de tal forma que em pouco tempo ela abusa, este homem. Então ele se apaixona fácil por quê? Porque a carência é extrema, devido talvez a um histórico de fracassos nos relacionamentos, certo? O homem que se apaixona fácil, outro fator pode ser que esse indivíduo, ele cresceu muito isolado de certas amizades da idade dele, na época que ele era criança, adolescente, assistiu muita televisão, gostava muito de televisão, desenhos animados, novelas, e foi construído na mente desse jovem, deste homem, que o homem deve se ajoelhar para a mulher e pedir ela em namoro, em noivado, em casamento, que ele deve fazer todo tipo de esforço, mesmo que ele se prejudique para conquistar uma mulher, esse tipo de coisa, coisas que se aprendem em alguns desenhos animados, animações, novelas e filmes hollywoodianos. É isso. Então, os principais fatores são esses que fazem o homem se apaixonar fácil. Aí você me pergunta, e como corrigir tudo isso? Você tem que fazer uma desconstrução. Tudo aquilo que foi construído negativamente na sua vida, que é um homem, que se trata de um homem que se apaixona fácil, tudo aquilo que foi construído em décadas, você vai ter que lutar para desconstruir tudo isso em semanas ou meses, para o seu próprio bem. Se você tem dificuldade para fazer isso, entre em contato comigo aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para uma possível consultoria comigo. Gente, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.